Prefeitura do Rio mantém boates fechadas, mas flexibilizam outras regras de combate à Covid. Nos bares e restaurantes, a distância entre mesas cai de 2 metros para 1,5 metro. Antes também havia um limite de horário para música ao vivo em bares e restaurantes, 23 horas. Essa proibição deixou de existir. A Prefeitura do Rio flexibilizou algumas medidas de combate ao coronavírus. Um decreto do prefeito Eduardo Paes, PSD, publicado nesta sexta-feira, 28, no Diário Oficial, determina um conjunto de regras até o dia 14 de junho.